Carro usado pelos bandidos durante a fuga, este Honda Civic Preto foi encontrado e estacionado na mesma noite do crime, nesta rua que fica a pouco mais de dois quilômetros da padaria. A identificação foi feita por causa de uma comanda deixada dentro do veículo. O carro que era roubado e clonado é este aqui. Ele já passou por perícia e as digitais presentes nele já foram colhidas. A polícia aguarda também o auxílio de testemunhas e qualquer denúncia que possa fornecer algum tipo de pista sobre os criminosos. As mochilas usadas pelos ladrões durante o assalto ficaram jogadas no chão. Até agora, os policiais trabalham com uma única linha de investigação, crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, já que antes do tiroteio, os criminosos recolheram alguns pertences de clientes do local. Por telefone, uma das vítimas que teve a carteira roubada relata os momentos de terror que viveu. O policial se jogou no chão e aí ele levou um tiro no braço. O rapaz que estava na mesa de camisa azul, o Alexandre, se apavorou e correu. Aí o bandido que estava comigo ali, que pegou minha carteira, deu três tiros nele e depois nós abaixamos tudo lá e deu mais dois tiros ainda. Depois que o empresário foi baleado no peito, os bandidos pularam a catraca e fugiram. Onde já se viu nesse país, né? Um país que um monte de bandido na rua, você com a sua família, dentro de uma loja, dentro de uma padaria, pode ser morto ali e acabar com a sua vida, né? E você nasceu de novo depois do dia, né? Não, pelo amor de Deus. Tá louco, né? Sendo muito ao vivo. Quem sobreviveu ao tiroteio durante o assalto na padaria do Morumbi, relembra o drama daquela noite. O repórter Michael Mendes conversou com uma das vítimas. Entre os três amigos que estavam nesta mesa, o empresário Humberto Gorga foi o único a sair ileso. Eu fiz aniversário ontem. Eu nasci de novo, eu posso te dizer. Porque era tiro... Você não sabia de onde vinham os tiros, entendeu? As pessoas que estavam aqui na padaria no momento do assalto contaram que um dos criminosos já chegou dizendo que se houvesse algum policial por aqui, era pra se render logo. Paulão não teve saída. Tentou sacar a arma que estava no bolso, mas o bandido foi mais rápido. Na hora que eu vi, não dava mais tempo. Um já veio por trás do Paulão, não deu pra avisar. O Paulão ficou vendido, entendeu? Eu quero que você entenda. Na hora que ele percebeu, ele jogou a cadeira pra trás e arriscou. O ladrão atirou no policial a paisana, que foi atingido de raspão no braço e correu pra trás do balcão. Já o amigo, que estava na cadeira da frente, tentou correr em direção à saída, exatamente onde estava um outro assaltante, que disparou a queima-roupa. Quando ele veio atrás do Paulão, ele já puxou o revólver, eu fiz assim, ó. Eu tirei e pus em cima da mesa. E levantei a mão. Na hora que ele perguntou se tinha polícia, o Paulão levantou uma mão, você pode ver. Na hora que ele segura, eu abaixo. E o Xandão, o que que faz? O Xandão vira e ele dá de frente com outro bandido, que infelizmente dá três tiros com um covarde. Esse cara é um covarde. Alexandre Jorge Miller Gomes levou um tiro no queixo e dois no peito. Eu fiquei do lado dele até o final da morte. A última frase que eu falei, Xandão, dá pra segurar? Ele virou e falou, não dá, já enrolou a língua e virou os olhos. Não dava. Dono de uma empresa de segurança, Alexandre deixou dois filhos. Uma jovem de 21 anos e um garotinho de três. Alexandre é um cara trabalhador, um cara batalhador, um cara família, amigo, querido. Ele é um cara do bem. Ele gosta de ver as pessoas, todo mundo bem unido. Vai deixar muita falta. Ele gosta de ver as pessoas, todo mundo bem unido.